E olha só, no próximo sábado, 31 de março, o golpe militar que deu origem a uma ditadura que durou mais de duas décadas no Brasil completa 54 anos, viu? E o que muita gente não sabe, pessoal, é que a região teve um papel importante em toda essa história. Inclusive, foi berço do movimento Diretas Já, que marcou o início, então, da volta da democracia. A partir de hoje, a gente exige uma série de três reportagens especiais sobre o período que foi marcado por muita repressão. Vamos acompanhar. Controle, repressão e resistência. Três palavras que definem a ditadura militar vivida no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. As ações mais violentas se concentravam basicamente nas capitais. Mas, nos últimos anos, pesquisadores têm analisado os desdobramentos do regime militar fora dos grandes centros. E, de acordo com os estudos, o interior de São Paulo, especificamente a região noroeste do estado, teve importante participação durante o período. Houve movimentos diretas em várias cidades do interior, especialmente no estado de São Paulo. Aqui na região, como em todo o Brasil, todas as pessoas que tinham uma visão mais crítica do que havia acontecido, eram entendidas como pessoas de esquerda. De todas as cidades do interior, foi o que teve o maior número de gente em guerrilha rural, em guerrilha urbana. 31 de março de 1964 marca o início de um regime militar sangrento no Brasil. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura durou 21 anos, com o amplo apoio dos Estados Unidos. A Constituição foi substituída ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional era dissolvido. Os militares censuravam todos os meios de comunicação do país, além de torturar e exilar quem enfrentava o regime. O regime militar estabeleceu a destruição do processo democrático que vinha se consolidando sob a égide da Constituição de 1946. Os partidos políticos estavam se afirmando e ganhando corpo. E a criação absolutamente artificial de dois únicos partidos, a Arena e o MDB, tornou, evidentemente, a política brasileira uma farsa. Por trás deste imponente prédio de tijolos vermelhos, bem no centro de São Paulo, tem muita história. Hoje o local abriga o Memorial da Resistência, mas durante mais de 40 anos foi a sede do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social em São Paulo. Por isso, cenário de muitas atrocidades. Nas celas onde ficaram os combatentes da ditadura, está preservada a memória de lutas de cada um deles. Nessa, a opressão é sensível em cada detalhe reproduzido. Nas paredes, é possível ver os nomes das pessoas que foram presas aqui, inclusive as datas. 1969, 70, são vários nomes escritos. Da parede ao chão, tudo foi reproduzido. Aqui, a reprodução de um colchão em que os presos dormiam à época. Mas a prisão não era o fim. Simbolizava, sim, o início de um longo período de torturas e muita violência. Eu, quando entro aqui, eu sinto na pele a dor, o desespero. Meninas lindas, na flor da juventude, com toda aquela garra e a vontade de salvar o Brasil da ditadura. Sendo estupradas aqui, maltratadas, violentadas. Mulheres grávidas e outros que nem conseguiram sair daqui. Foram assassinadas brutalmente aqui dentro. Apesar das ações de repressão terem sido mais tímidas no interior, a perseguição aos opositores do regime era tão intensa como nas capitais. Grande parte dos militantes de esquerda presos em Araçatuba, no noroeste paulista, era transferida para São Paulo, onde o terror acontecia. Em 16 de julho de 73, eu desci do apartamento que eu estava e fui preso. Me moeu de murro no estômago, na cabeça, tudo, para eu não ter ação. Aí, eu fui tirar a roupa, me puseram no pau de arara, jogaram água com salmoura, forte, que é para condução de eletricidade, e me deram choque elétrico. Durante a ditadura militar, muitos brasileiros deixaram o país e seguiram para o exterior. Era o início do exílio. Euclides permaneceu na clandestinidade por cinco meses, até se exilar no Uruguai. 20 dias depois de chegar no país, o professor foi preso, junto com um amigo que dividiu o quarto na pensão. No Camburão, falei rápido com o Cláudio, em português, para eles não entenderem, né? Falei, olha, não podemos perder contato e nós vamos nos comunicar através de um pente. Expliquei para ele como seria. Um dia depois, eles entregaram a minha mala, que eles tinham levado, para ver se tinha fundo falso na mala. Eu tinha agulha, botão, linha branca, linha preta, dei um nó na parte do primeiro dente grosso do pente e usando os outros dentes grossos, como se fosse A, B, C, D, eu ia, voltava e escrevia a mensagem. Então eu pude passar o pente e nós conversamos até fazer o plano. O plano consistia em avisar a imprensa sobre a prisão deles. Para isso, decidiram costurar um pedido de socorro em uma cédula de dinheiro uruguaio. Deu certo. No dia seguinte, a prisão dos brasileiros era manchete nos principais jornais do país. O jornal tirou todas as manchetes e colocou sobre isso, em três páginas. Eles forraram as quatro paredes da banca com as três manchetes de cima e embaixo das quatro paredes. Graças a isso, não só não me fuzilaram, como me devolveram na parte da manhã mesmo para o quartel. E eu saí com outro brasileiro que estava preso lá também, em São Paulo, estudante do Largo de São Francisco, para a minha pensão. Um período violento que manchou a história do país. E a gente continua contando essa história amanhã na reportagem, né? Dessa sexta-feira, o Márcio Adalto conta a história da prisão de um professor em Arasatuba que entrou, então, para a história da anistia internacional como o primeiro caso de ação urgente no mundo, viu? Não perca que está realmente muito bacana e vale a pena você acompanhar essa parte histórica do nosso SBT Interior. Combinado?